Além disso, essa moça é cega. Mas não parece. Na outra tarde, teve a ousadia de vir aqui procurá-la. E você falou com ela? Não só falei com ela. Como pedir que fosse embora e que não voltasse a por os pés aqui? Veja o que me enganei. Eu pensei que o caso dessa menina não tivesse importância. E não tem, Branca, não tem. Ela é bonita, sem dúvida alguma. E ele é um homem. Por sorte, o nosso filho sabe o lugar dele. E está consciente de que essa moça insignificante não deve ser usada nem como diversão. Não deve se preocupar, meu amor. Esse assunto terminou. José Armando não voltará a procurá-la. Como vai, Abel? Oi. Como vai a Potranca? Estou selando ela para passear um pouco. É um bom animal. Quero... pedir desculpas pelo que aconteceu. Não tem que se desculpar. Eu é que devia me desculpar. Eu gostaria de dar uma explicação, mas ainda não pude dá-la a mim mesmo. Não sei o que aconteceu com a Esmeralda. Desde o primeiro momento em que a vi, me atraiu. Pensei que fosse a simpatia normal que se pode sentir por qualquer pessoa. Depois... não sei... Naquela tarde, senti vontade de beijá-la. De ver, nos olhos dela, aquela expressão de susto. E aí descobri que jamais alguém tinha beijado ela. E me arrependi. Eu decidi não vê-la. E devo confessar que tive que fazer um verdadeiro esforço para não procurá-la. Não basta um esforço, senhor. Tem que ter força de vontade. Eu não quero atrapalhar a vida dela. Seria uma maldade. Também não quero atrapalhar a minha. Entre ela e eu não poderia haver nada. Seria impossível. Que bom que o senhor sabe disso. Sim, André. Estou seguro. Não vou querer machucá-la. Melégio? Sim. Sim, minha rainha. Está sozinha? Sim. Quem poderia estar comigo? A florzinha. Não. Ontem fui procurá-la, mas eu não a encontrei em casa. Será que é verdade o que meus olhos estão vendo ou será que meus olhos estão enganados? Ah, essas coisas tão bonitas que você tem nas suas orelhas, minha rainha. Onde você conseguiu isso? Ah, são uns brincos. A Dominga que me deu. Ficam lindos em você, minha rainha. Lindos, lindos. Aquele é o rapaz que brigou com José Armando? É. E aquela é a égua que eu vou montar. Não podemos negar que ele é um bom cavaleiro. Eu não sei como eu vou me sentir quando estiver montada nesse cavalo. Você tem que se empenhar, filha. Porque os Penhreels sempre gostaram de fazer todas essas coisas. A tia Branca não faz nada disso. Ah, meu amor. Sua tia Branca é exceção. Sempre foi tão delicada, tão pouquinha coisa, tão frágil. E meu tio Rodolfo adora ela. Sim. Ela é o ponto fraco dele. Apesar do gênio que tem, ele passou a vida mimando ela fazendo suas vontades. Acho que isso se deve ao fato de Branca ter realizado o grande sonho dele. Dar-lhe um filho homem. Era questão de orgulho e amor próprio para Rodolfo ter esse filho para que herdasse seu prestígio e sua fortuna. Está tão orgulhoso do José Armando que não sei o que aconteceria se ao invés de um filho tivesse tido uma filha. Agora você está como uma rainha de verdade. Uma que eu vi no livro por aí que era muito bonita, muito bonita. Mas você é mais bonita, minha rainha. Tinha uns brilhantes assim nas orelhas, assim como você, igual a você. E aqui na cabeça tinha uma coroa grande, uma coroa. E aqui no pescoço tinha brilhantes, brilhantes. Eu queria tirar esses brilhantes para trazer para você. E para que eu quero tantos brilhantes? Não, 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 não. Para ficar linda, 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 linda. É de verdade, venha. Se você tivesse usado eles quando foi à cidade, aquele caçador teria ficado com os olhos assim. O quê? Sim, 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 sim. Essa menina quando estava no mercado derrubou as suas coisas. E então ele te devolveu, te devolveu, te devolveu, te devolveu. Te devolveu. José Armando estava lá? Sim, sim, sim. Com a moça que eu vi lá na praça com ele. Essa é a minha cela? Sim, senhorita. Para falar a verdade, eu ainda não tenho certeza se tenho coragem de montar essa potranca. O principal é não ter medo. O resto vem sozinho. Tenha confiança. É uma égua muito mansinha. Estou achando você também muito mansinho desde a última vez que nós conversamos. Pode ser pela briga com José Armando? Pode ser. E por que brigaram? Se quer saber, pergunte a ele. José Armando não quis me dizer nada. Ah, pois eu também não vou dizer. Cheguei a pensar que tinham brigado por mim. Olha, senhorita. Desde que chegou, sinto uma inquietação por dentro. Deve ser porque brincou comigo. Claro. Lá vem o vaqueiro orgulhoso. Pois é. Acho que sou isso. Só que o orgulho deixo para questões de mais valor. Não desperdício com mulherzinhas mal criadas. Quer dizer que eu sou uma mulherzinha mal criada. E o que você é além de ser um vaqueiro orgulhoso? Sou um homem do campo que não gosta que uma moça da cidade venha usá-lo como diversão. O que falta a você? É senso de humor para entender uma brincadeira. Mas é claro. Eu também posso fazer brincadeira. Só que eu sou muito burro e não sei se a brincadeira vai agradar. Acho que era isso que me incomodava. A senhorita ficava brincando e me dava vontade de bater. Eu sou a sobrinha do dono da casa grande. Eu bati no dono que acho que é um pouquinho mais importante do que a senhorita. Não, não se assuste. Os homens daqui não castigam as mulheres com surra, mas com outra coisa. Mas isso também não posso fazer. Imbecil. Essa moça deve ser a namorada do José Armando. Me fala, Melésio. Ela é bonita. Sim, sim, sim. É muito bonita e elegante. Eles riam e se olhavam como se gostassem. Cala a boca, Melésio. Cala a boca. Não continua. Sim, sim. Não, não, não. Não chore, minha rainha. Não. 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 É que... Quem sou eu ao lado deles? Quem sou eu ao lado deles?